Vocês acham que o maior arrependimento do brasileiro esse ano foi ter feito o Davi ganhador do Big Brother Brasil? Porque é isso que as páginas de fofó que estão falando, que algumas pessoas estão fazendo vídeo dizendo isso. Vou atualizar vocês sobre o Davi. O Davi ganhou o Big Brother e logo depois ele se enfiou numa baita de uma polêmica ao dizer que a Manny era só uma namorada da qual ele estava começando a conhecer, já que ele estava um ano e pouco com ela, mas os dois já viviam sozinhos. Dentro da casa ele fez, no caso do pronunciamento, falando que a Manny era namorada, às vezes ele dizia que ela era esposa, a hora ele dizia que ele ganharia o prêmio e queria curtir com a Manny. E quando ele saiu, ele se expressou de uma maneira que as pessoas acharam incoerente com a forma como ele dentro da casa se expressava sempre. O relacionamento acabou, a Manny se posicionou, o Davi tentou voltar, fez post pedindo pra voltar e tudo mais, a Manny não respondeu, o silêncio veio e por fim o Davi excluiu todas as fotos dele com a Manny e aí se pronunciou, se assumiu ali um fim de relacionamento que até então era o que estava em negação. Ele dava a entender que eles estavam conversando ainda, ou que ele pedindo pra Manny voltar, enfim. Ele fez uma entrevista que vazou, dizendo que a Manny não soube respeitar o momento dele, que ele estava entendendo tudo que estava acontecendo fora da casa e é isso, relacionamento acabou. Temos isso em mente. Recentemente o Davi foi filmado entrando em um restaurante muito conceituado com uma blogueira, né? Com uma famosinha aí do Instagram, uma verificada do Instagram, como o pessoal fala. E aí as pessoas começaram a trazer novamente isso à tona sobre o Davi, sobre ele ter ganhado, sobre o relacionamento dele acabou, como a Filando rápido e tudo mais. E eu não achei uma surpresa, gente. Ele já está saindo e sendo visto com outra pessoa, porque, eu não sei, não é uma surpresa pra mim. Eu achei muito legal o movimento da Manny ter conseguido seguidores. Eu espero muito que ela saiba aproveitar, engajar o público dela, fazer pub, parceria, seguir a vida dela e conquistar tudo o que ela merece. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu vejo pessoas dizendo, ah, eu não acredito mais no amor. Todas essas coisas que acontecem, vocês faram de acreditar no amor. Que coisa, gente! Eu acho que tem coisa que não é perda, é livramento, sabe? É você... Vamos supor que o Davi tenha ganhado o prêmio. E ele olhou e falou, cara, eu ganhei o prêmio. E eu quero curtir o meu prêmio. Eu não quero mais estar com a Manny, talvez. Ou, não sei, sabe? Eu, na minha perspectiva, eu torcia muito pra eles. Eu achava que seria uma história muito legal dele sair da casa, ele continuar com a mulher que estava com ele quando ele não era rico. É o que a gente espera. Mas as coisas não são como um conto de fadas ou uma comédia romântica. E olha o que eu assisti hoje à tarde, comédia romântica, sabe? É legal, é lindo ir em filme, mas a vida ela é do jeito que ela é, gente. E se ele não quer mais estar com ela, ela se sentiu magoada com a forma como ele se pronunciou, ela terminou, ele também terminou, ele tá um homem solteiro, ele seguiu a vida dele. Não tem o que ser feito. O público se arrepender de ter dado o prêmio pra ele é um direito do público. Tá tudo certo. Acontece, da próxima vez avalia melhor, vê certinho. Mas é o que aconteceu. Eu vejo, assim, os posts sobre o Davi, sobre a Manny, e ele realmente acabou se tornando um símbolo de uma pessoa onde a mulher se dedica e dá tudo pra estar ao lado e fazer o homem crescer. E quando ele cresce, ele pega uma outra mulher. Ok. Né? É só não fazer. Tipo, não sei, é só não fazer isso. É só você não pegar um cara que tá embaixo, dá tudo de si pra colocar ele lá. Deixa que ele cresça sozinho. Você cresce por si só. Os dois se juntam. Mas ninguém abre mão da própria vida por ninguém. Assim, não fica essa dívida de quando a pessoa crescer, ela ter que levar junto ou ter que valorizar. Porque, gente, gratidão é pra quem tem. Gratidão é pra quem tem reconhecimento, é pra quem tem uma pessoa que ela chega no auge e ela não tem gratidão, ela não quer mais estar com a pessoa, não tem o que ser feito. Então, essa história do Davi, eu confesso pra vocês que pra mim já está um pouco cansativo. Eu não achei um absurdo ele estar lá no restaurante com uma mulher, uma blogueira, verificada no Instagram. Até porque ele é um homem solteiro e não tem nada de errado ele seguir a vida dele já que ele tá solteiro. É isso. E aí fica lisão aí pra gente. Como eu falei pra vocês, é muito difícil palpitar sobre relacionamento. A gente não tá dentro de um relacionamento. A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe pela mídia como o Davi se expressou, a Manny, como que o público reagiu, a imagem e tudo mais. Mas é tudo midiático, sabe? É tudo que a gente tá vendo de fora. A gente não sabe o que aconteceu ali dentro. Falaram que os dois se encontraram, tiveram uma discussão. Não sabemos se é verdade, se não é, se realmente aconteceu ou não. Eu sei que não foi em vão. O Davi entrou no Big Brother, de certa forma, ele tem entrado no Big Brother. Influenciou na vida da Manny, porque ela tem aí um Instagram com milhões. Dá pra ela crescer, dá pra ela fazer muita coisa com isso, com esses números. Então, não foi em vão. Ela perdeu o namorado, mas ainda que segue. Relacionamento começa e termina. Os ciclos começam e terminam. Todo dia, todo momento acontece. A gente tem que normalizar as coisas não darem certo. E a gente dá oportunidade pra ser feliz. A gente queria que fosse com aquela pessoa. Não deu com aquela pessoa, a gente vai com outra pessoa. Ai, porque realmente pra mim, no meu feed, tá aparecendo muita gente lamentando. Falando que não acredita no amor, que não adianta apoiar. E como que você faz? Você tá num relacionamento, você não apoia a pessoa que você tá? Porque você tem medo quando a pessoa crescer, a pessoa te deixa pra trás? Eu não consigo ser morna, sinceramente. Então, se eu namoro, eu sou quente, sabe assim? Tipo, eu me entrego, claro que tudo que é demais sobra. Eu não sou a favor de você abrir mão de você, do seu direito, do seu benefício, do seu bem-estar pela outra pessoa. Mas se você tá com alguém, a gente espera cumplicidade. De ambas as partes, ambos crescem. E quando um cresce, o outro olha pro outro e fala, você não faz mais sentido pra mim? É o risco, né? Se a gente tá na chuva, é pra se molhar. Eu sempre falo isso pra vocês e vou continuar enfatizando. Não entre no relacionamento. Se você não quer... Ah, eu não tenho suporte pra me decepcionar. Eu não aguento mágoa. Eu não aguento chateação. Eu não vou comportar isso. Não entre no relacionamento. Agora, se você entrar no relacionamento, entre sabendo que você pode ser muito feliz. E você pode encontrar um companheiro ou uma companheira pra sua vida inteira. Mas esse relacionamento seu também pode terminar num grande desastre. E curta. Curta o seu relacionamento se você tiver em um... Antes que ele se torne um grande desastre. Ou talvez aí termine muito bem. É isso, gente. Eu sempre fui nessa vibe. Eu acho interessante falar isso aqui pra vocês. Caso você aí esteja acompanhando esse caso do Davi. Esteja aí desiludido. E ache que não vale mais a pena num relacionamento. Tente ponderar pela sua própria cabeça o que é um relacionamento. E entender que ser humano não é um mais um é dois, sabe? As pessoas são complexas. As pessoas têm um porquê fazer o que elas fazem. Eu carrego traumas. As pessoas carregam traumas. Todo mundo tem traumas, situações, complexos. A gente somos complexos. Nós somos seres humanos. Somos complexos, sabe? Então, às vezes, duas pessoas se juntam e dá muito bom. Mas, às vezes, duas pessoas se juntam e não dão. Às vezes, uma pessoa machuca. Tem gente que tá perto da gente. Que mais merecia estar lá bem longe da gente. Isso é relações humanas. Então, se você for entrar na chuva, vá pra se molhar, tá bom? É isso.